Bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazemos uma notícia que pegou muitos fãs de surpresa, rumores sobre a morte de Silvio Santos circularam pela internet nas últimas horas, gerando muita preocupação e comoção entre seus admiradores. Porém, o SBT emitiu um pronunciamento oficial para tranquilizar a todos. O apresentador e empresário está muito bem e aproveitando o momento de descanso ao lado de sua família em Orlando. Neste vídeo vamos falar um pouco mais sobre essa notícia e como ela repercutiu nas redes sociais. Fiquei ligados! Nesta quinta-feira, dia 16, a assessora de comunicação do SBT, Maísa Alves, fez um post nas redes sociais explicando o estado de saúde de Silvio Santos. O apresentador vem sendo vítima de fake news sobre uma possível internação e até mesmo sua morte. A assessora garantiu que o dono do SBT está bem e passando suas FIRIAS em Orlando ao lado da família. Estão criando notícias falsas sobre internação e morte dele nos Estados Unidos. Silvio Santos está bem graças a Deus, curtindo os netos, filhas, genros e esposa. Fake news é crime pessoal, escreveu Maísa em publicação. E Maísa reforça que Silvio Santos se encontra muito bem com sua família em Orlando. Apesar da tranquilidade trazida pelo pronunciamento do SBT, a notícia sobre os rumores de morte de Silvio Santos gerou muita comoção e preocupação entre seus fãs. Por isso, é importante monitorarmos essa mensagem de tranquilidade e fortalecermos a importância de checar as informações antes de tentá-las nas redes sociais. Se você gostou do nosso vídeo e acredita que essa mensagem é importante, não deixe de curta e compartilhe com seus amigos e familiares. E para ficar por dentro de todas as notícias e atualizações, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos podemos ajudar a combater a disseminação de informações falsas e garantir que todos fiquem bem informações.